Oh, 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 oh Datos do Morão, oh, a Natos Violeta Oh, come on, come on, yeah Datos do Morão e juntos é xinu no olho A Natos Violeta, meu rapaz, xinu no olho Olha, Maria, seu dinheiro é xinu no olho Viva, menino, quente, quente xinu no olho A luz do porão, isso tu és xinu no olho A luz dos violenta, meu rapaz, xinu no olho Para eu maria-se a direita, o és xinu no olho Cuidei-me o que é, que é xinu no olho Eu tenho dentes diamantes E certas atitudes em conversas concebantes Não te mandes Se não me andas a descuido, te alegantes Tenho um fogão com pensamentos preocupantes Há luzes e genelos que só pisam relaxantes Relevantes por o meu Mike Tagant Não acredito em elevantes Tu não te mandes Se não me andas a descuido, te alegantes Não me brandes Não me brandes Eu tenho brandes Pás tuas mãos sem credizante Nenhuma ideia quando fumo tu és brandes Tu és brandes Confio-me-te os engasos que te amantes A Sour Mant Justei mais das tuas amantes E de roupante Mas sem poupar Só tenho poupar São dez mil russos de migrantes A Sour Mant Tu é o brandes Tatos do porão e churto-zei Chino no olho Tatos violenta Chino no olho Vai em variações Direto a Chino no olho O guerreiro quer Chino no olho Tatos do porão e churto-zei Chino no olho Tatos violenta Chino no olho Vai em variações Chino no olho Juve é chino Chino no olho Suve é chino Chino no olho Tatos do porão e churto-zei 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 Tatos do porão e churto-zei